Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Noeli Serafim e hoje quero mostrar para vocês como eu faço esse lacinho. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Nós vamos precisar, para fazer esse laço, de dois pedaços com 43 centímetros de fita número 9. Um de gorgurão e um de cetim. Vou precisar de quatro pedaços com 20 centímetros, dois de gorgurão e dois de cetim, já selados juntos. E aí, um pedacinho para acabamento e um bico de pato. Vamos começar com a fita maior? Aqui, ó, eu vou marcar o meio, eu dobro ao meio com a parte que eu quero por dentro, do lado de dentro aqui dobrada. Eu marco. E aqui, ó, eu vou marcar sete centímetros dos dois lados. Aí eu marco sete e já dobro assim, ó. Aqui eu vou fazer uma pequena marcação, apertar apenas de um lado. Vou abrir a fita, com aquelas marcações que eu fiz para esse lado esquerdo, e vou dobrar para baixo, encontrando essa marcação que eu fiz aqui com o meio. Vou virar esse lado e vou encontrar também aqui no meio. E aí, eu vou pegar uma agulha com linha e vou passar a costura aqui, ó. Com aquela marcação que eu fiz no meio e mais essa daqui passando no meio aqui, ó. Puxo. E vou dar umas voltinhas aqui, ó. E aí, ó. E aí Vamos lá. Vou pegar agora um dos pedaços com 20 centímetros, dobro ao meio, faço uma marcação e dobro aqui embaixo, encontro as duas partes, dobro em cima, posso inclusive fazer uma marcação aqui com isqueiro. Dobro e abro essa perna, com ela assim eu venho e encosto aqui, e aqui eu já posso costurar. Vamos fazer o último lado. Do mesmo jeito, dobro no meio, junto as duas partes no meio, que eu selo um pouquinho. Para fazer o outro lado, a gente soltou esse lado, agora vamos soltar o lado esquerdo e viro assim. Pego a agulha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou puxar, com cuidado para não arrebentar. Vou dar umas voltinhas, viro para o lado de trás e arremato. Pego o lacinho de baixo, passo um pouco de cola quente. E coloco o laço. E agora eu vou colocar o acabamento aqui no centro. Dessa forma. E já volto para mostrar para vocês como que ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, dê o joinha, acione o sininho de notificação. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.